Minha bandida, primeira dama e a quem então vai Queimei minhas gramas só pra ficar na paz Mas roubou minha brisa, escrevi minhas treques Minha mente foi paipisa Mas penso nela Minha bandida, primeira dama e a quem então vai Queimei minhas gramas só pra ficar na paz Mas roubou minha brisa, escrevi minhas treques Minha mente foi paipisa Ela senta pra mim falando que me ama Tô hipnotizado mais que britinha sacana Fuma toda minha maconha, acaba com a mariuana Olho menor que tudo, japonesa africana Minha bandida, primeira dama e a quem então vai Queimei minhas gramas só pra ficar na paz Mas roubou minha brisa, escrevi minhas treques Minha mente foi paipisa Minha bandida, primeira dama e a quem então vai Queimei minhas gramas só pra ficar na paz Mas roubou minha brisa, escrevi minhas treques Minha mente foi paipisa Minha bandida, primeira dama e a quem então vai Queimei minhas gramas só pra ficar na paz Minha bandida, primeira dama e a quem então vai Mas roubou minha brisa, escrevi minhas treques Minha mente foi paipisa Minha bandida, primeira dama e a quem então vai